O número de mortes causadas pela dengue este ano caiu mais de 30% em relação ao ano passado. Também houve redução de quase 10% nos registros de casos graves. As informações são do novo mapa da dengue, divulgado hoje. O levantamento é considerado pelo governo o principal instrumento para orientar ações de prevenção e controle. E mostra ainda onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito que transmite a doença. A redução do número de mortes por causa da dengue nas primeiras nove semanas do ano foi de 32% em comparação ao mesmo período do ano passado, passando de 76 mortes em 2014 para 52 neste ano. No momento, 340 municípios ainda estão em situação de risco de epidemia da doença e também de febre chikungunya. As duas são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Segundo o levantamento, Cuiabá, no Mato Grosso, é a única capital em situação de risco. E outras 18 capitais estão em situação de alerta. Os números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde foram coletados pelo levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, considerado pelo governo o principal instrumento para orientar ações de controle. Ele me dá, região por região da cidade, como é que está o índice de infestação e qual é o padrão. Se é mais lixo, se ele é depósitos, tipo a calha, a piscina, a caixa d'água aberta, os vasilhames de vaso, enfim. Ou se é, por exemplo, um lugar que está sendo utilizado para armazenamento de água. O Ministério da Saúde reforçou que a principal arma para combater óbitos causados pela dengue é o diagnóstico rápido. O governo alerta que é preciso priorizar quem apresenta sintomas mais agudos da doença. Dadas as condições, a época do ano, o diagnóstico é eminentemente clínico epidemiológico. Muitas vezes não é necessário esperar a confirmação laboratorial que vem tempos depois para iniciar o cuidado adequado. Hidratar, primeiro por via oral, e se tiver sinais de agravamento, fazer a hidratação venosa pela veia dos pacientes com dengue é fundamental. O aposentado Leone da Silva conhece bem a doença. Já pegou dengue quatro vezes. O último diagnóstico foi feito em um posto de saúde há 40 dias. Ele garante que toma todos os cuidados em casa para evitar a proliferação do mosquito. As plantas não ficam em vasos por causa do acúmulo de água. Na tomada, tem sempre um repelente. Outras orientações do governo são manter as caixas d'água sempre bem fechadas, colocar tampa nas lixeiras e guardar pneus em lugares secos e protegidos da chuva. A dengue, ela pode matar. Vocês têm que ter muito cuidado com a limpeza. E se vocês souberem de um vizinho que não cuida, vocês têm que chamar a saúde pública para ir lá no vizinho. No portal do Ministério da Saúde estão todas as informações sobre a dengue e também o levantamento divulgado hoje.